Música Com vocês gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Perdi o foco, tô aqui tomando café, acabei de chegar, de pagar contas, tô dor igual um coco, mas glória a Deus de contas pagas né gente A gente não tem nada do que reclamar nunca, não podemos Já vou te convidar pra fazer parte da família, tá, da família de loucos aqui do canal Se inscreva no canal, clica no sininho de notificação e deixa o likezinho aqui pra eu poder ficar feliz, tá bom? Gente, deixa eu dar uma coisa pra vocês, eu já vou filmar um pouquinho do meu dia, sábado ou por aqui Hoje é sábado, dia 24, amanhã quando esse vlog for ao ar é dia 25, então já vai deixando meu parabéns aí que eu quero muito, tá? Quero muito meu parabéns, quem quiser me enviar presentes pode me enviar, brincadeira gente Só de vocês deixarem o comentário de vocês, eu vou estar muito feliz, tá? Tô aqui tomando meu cafezinho, acabei de comer duas cocadas na rua, que a gente foi lá numa lojinha de um real Peraí, tô tirando minha bolsa E deixa eu falar uma coisa pra vocês, ontem à noite eu fiz uma escova, uma prancha no meu cabelo Gente, olha só, olha isso aqui Estou fiel nos meus retoques, então por isso que o meu cabelo tá bem lisinho, pra uma glória de Deus Enfim, gente, tô aqui ó, eu achei que eu dei até emagrecida por esses dias Gente, cada alongamento que eu faço dura... Pelo incrível que pareça, o mais sábado foi 4 horas e meia Mas, geralmente é de 6, 6 horas e meia Vou ficar aqui na área um pouquinho pra me falar com vocês E essa semana foi uma semana que eu atendi, segunda, terça, quarta, quinta e sexta Hoje é sábado, então hoje não tem ninguém Então eu decidi gravar vlog pra vocês, né? Eu estou bem empenhada no meu trabalho, eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês da Esmalteria Se você for daqui de São Paulo e quiser fazer comigo, eu tô com promoção até o dia 30 de outubro, tá? Fibra de vidro, por apenas 50 reais à vista e 60 reais se você for pagar no cartão, tá bom? A gente aceita cartão aqui também E deixa eu falar uma coisa pra vocês Aí, né? E o preço normal, gente, em novembro e em dezembro vai ser 80 reais, tá bom? 80 reais E deixa eu falar uma coisa pra vocês Vou deixar meu WhatsApp aí, tá? Porque, gente, eu tenho que fazer o meu merchandise aqui também no canal, né? Então é isso Então deixa eu falar uma coisa pra vocês também E aí essa semana foi uma semana de muito estudo Foi uma semana de muita coisa E teve cliente minha que não se adaptou à unha Ela teve que vir refazer de novo o tamanho da unha, né? Acabou, refez a decoração, enfim Vou deixar aí algumas fotinhos pra vocês E ficou perfeita as unhas Tô usando um gel top, top, top Maravilhoso que eu fui comprar Comprei progressivo Então, assim, comprei bastante coisa pro salão Já repus mercadoria Já vou avisando vocês Não tem lucro Não tenho muito lucro Porque eu tô repondo mercadoria Enfim, trouxe cada película linda Que vocês não têm noção Vou ter que fazer minha unha Na verdade, ela tá com a cutícula bem fundinha, ó Como vocês podem ver Mas eu não fiz nada nela por esses dias Por quê? Porque não deu, né, meus amores? Só dá pra me fazer o pé Então vão ficar com o pé feitinho E a mãozinha assim mesmo E aí eu vou fazer o meu alongamento Que eu não sei Qual que eu vou fazer Mas quando for fazer Eu vou gravar pra vocês Porque vocês já me pediram esse vídeo Então vou gravar pra vocês, tá? Então deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem vídeo novo aqui no canal, tá? Quase todos os dias Essa semana foi uma semana Duas semanas eu acho Que eu tô na falta de vídeo com vocês Mas enfim Vamos programar Vou trazer vídeo pra vocês Tem muita manicure chegando por aqui, né? Agradeço a todas vocês Que estão se inspirando aí em mim Vou mostrar pra vocês sim Mas no meu cantinho Não pode deixar, tá? E tô muito feliz Por estar alcançando vocês também Vou dizer pra vocês Não perderem o foco Não perderem a força E não perderem assim a esperança Porque todos os dias Deus abençoa a gente Tá bom? Então é isso Vou tomar meu cafezinho aqui Vou responder no WhatsApp Eu tenho que refazer minha placa Não sei se eu vou gravar separado Mas eu vou mostrar pra vocês Como ela vai ficar hoje, tá? Mas aí eu vou gravar separado E vou postar aqui no canal pra vocês Que eu já estou aqui na minha cabeça Pensando Vou postar pra vocês O passo a passo Num vídeo separado, tá bom? Então é isso Tô feliz Hoje é domingo Meu aniversário Então por favor Já deixa aqui abaixo Seu comentário, tá? Dia 25 de outubro É o meu aniversário Então você já comenta aqui abaixo Deixa aqui o meu parabéns, tá bom? Eu vou fazer uma torta hoje De morango Ou de morango Maracujá Maracujá Olha os maracujá Minha família toda aqui Renata, minha mãe Daniel, Raquel E deixa eu falar pra vocês Vou fazer uma torta E vou ensinar pra vocês É a receita da Raquel Não vou falar a receita Eu vou deixar aqui abaixo No bloco de informações Tá bom? E vocês vão vendo eu fazer Veja o vídeo até o final E não pelos comerciais Então vamos lá Três colheres de Eu falei que eu não ia deixar a receita Mas eu já vou deixar Três colheres de Margarina Como eu vou fazer duas Eu vou usar seis Maracujá 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 Agora são duas e vinte da tarde Três horas eu quero ir pra igreja Tá aqui tomando meu cafezinho Acabei de almoçar E vou me arrumar Arrumar a Rebeca Pra gente poder ir pra igreja Tá? Então é isso Vou dar um jeito aqui no quarto Que tá tudo assim, ó Só vou dar uma dobrada Nas cobertas mesmo Porque tem muito o que fazer, né? Porque tá chovendo Hoje o tempo tá fechado Olha o Rafael com essa bagunça dele aqui O tempo tá fechado E hoje eu não vou fazer muita coisa não Vou só dar um jeitinho nas camas E poder ir pra igreja Pra mim não deixar de ir, né? Porque eu gosto de ir Que me ajuda demais Eu digo da questão da palavra de Deus, né? Então é isso Bora lá De tarde, tá? Aí eu já cortei umas fibras Que eu vou alongar minha unha Vou aproveitar que eu voltei da igreja E vou alongar minha unha Aí aqui eu já deixei minhas fibras todas cortadas Aqui eu só vou abrir Pra ela poder ficar bem abertinha Eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos um pouquinho como eu faço Aqui já tá a cabine Essa cabine aqui era da Raquel Ela deixou comigo pra eu poder usar Tem esse motorzinho que eu ainda tô pagando Mês que vem Graças a Deus eu vou pagar a última parcela dele Aí tem aqui o meu gel maravilhoso Que é um gel que eu comprei Que eu tô usando Pra fazer só Só pra grudar a fibra mesmo Aí depois eu vou usar esse daqui Pra poder passar nas pontas E tudo mais em cima E esse daqui pra fazer ponto de tensão, tá? Esse daqui eu coloquei um pouco de gel branco Pra ele poder ficar mais veitoso E esse daqui eu coloquei pó de fibra, tá? E aqui estão todos os meus materiais Aqui estão todas as minhas broquinhas Que são minhas vidas Inclusive essa daqui é nova Que eu comprei esse último dia Faz uns dois dias E enfim Aqui eu tenho esse primer Tenho aqui um pouquinho de álcool 70 Misturado com álcool isopropírico Pra poder fazer a higienização das unhas Aqui tem umas lixas, né? E isso aqui Qual que é o nome disso aqui? Presilha Enfim, vou começar a fazer, tá? Vou desbastar a minha unha E passar o primer, tá? Limpar primeiro Vou desbastar Passar o primer E começar meu alongamento aqui E começar meu alongamento aqui Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. Tô continuando o vlog pra vocês de ontem, né, da continuação da placa. Aí ontem eu já coloquei a placa de noite aqui no portão. E hoje é terça-feira, tem que pagar a conta, tem algumas coisas pra fazer. Por enquanto não tem cliente, hoje só tem 8 horas da noite uma cliente pra me poder arrumar uma unha. E é isso. Vou imprimir umas contas aqui. E tenho que ver o que que tá acontecendo quando tô conseguindo colocar a música nos meus vídeos. Por isso que não tá tendo vídeo no canal, né? Quando seja esse vídeo vocês vão... Já vai ter outros vídeos, então vocês já façam uma maratona série fixa. Mas tá muito difícil esse negócio de vídeo por esses dias, tá? Por causa que eu preciso pôr música pra não ficar um vídeo chato. Enfim, tá desse jeito. Bora lá continuar esse vlog, espero que vocês estejam gostando, fiquem comigo e é isso aí. Agora que eu tô almoçando, macarrão que a minha mãe fez com sardinha e esses negócios aqui, essa letra de legumes. Aí eu coloquei essa pimenta. E eu tô tomando água com limão, tá? Isso aqui vai ser meu almoço de hoje, terça-feira. Gente, aqui eu já montei minha mesa, que agora na noite vou ter que reconstruir a unha da cliente. Já arrumei aqui na frente. E dei um jeitinho aqui e coloquei essa lousa de preço pra quem tá se inspirando também, tá? Aí eu coloquei tudo assim, vocês podem tirar um print pra fazer. E aí ficou tudo assim. Ali tá a lousa que a Rebeca tá brincando. Minha mãe tá aqui, dá oi mãe. Oi. Como vocês viram, eu tinha arrumado aquela hora o espaço pra mim poder arrumar a unha de uma cliente. Aí eu arrumei duas unhas, né? Que eu deixo de garantia, né? Quando eu faço o alongamento. E aí eu já tomei banho, ó. Já jantei. E como a gente não para de comer, agora eu vou fazer uma pipoca com sazum. Que eu fui de tarde no banheiro. Primeiro parque a Rebeca e eu comprei. E é um sazum lindo, esse aqui, ó. E eu vou fazer pra mim poder comer. Eu vou tomar com suco de limão. Eu vou fazer um suco de limão que me dá vontade também. Ou água com limão, não sei. E vou tomar, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou assistir a Fazenda que tá pegando fogo. Fogo no pênis. Então é isso. Desculpem por não ter gravado muita coisa hoje pra vocês. Inclusive eu fiz a comida, mas a comida já acabou. Como vocês podem ver, eu fiz polenta. Tava maravilhosa. E acabou. Fiz arroz, ó. Tinha feito arroz. Tinha feito feijão. Fiz bastante coisinha hoje. Ficou bem gostosa a janta. E agora eu vou comer, tá bom? Então é isso. Boa noite pra vocês. Até amanhã, na continuação desse vlog, chegou uma cliente e ligou. Uma cliente nova e ligou. E pediu pra mim poder fazer a... Como fala? A mão dela amanhã é mão simples, né? Mas enfim. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando do vlog. Continuem assistindo. Bora lá. O dia eu acabei de acordar. Acordei agora, era nove e pouco da manhã. E aí eu já decidi que eu vou levar a Rebeca no parquinho. Que ela pediu desde ontem, mas ontem ela estava de castiga e eu não levei. Aí ontem, como ela deu uma melhoradinha, depois de muito, né? Todas aquelas coisas de criança. Aí eu vou arrumar aqui o quarto que eu precise arrumar. Vou pôr uma roupinha e vou lá pro parquinho ficar um pouquinho com ela. Enquanto ela ficar lá, eu vou dar uma lidinha aqui no livro que eu tô lendo. Na verdade eu parei, mas eu vou voltar a ler. Que é esse daqui, ó. Oração Refúgio da Alma. Que tava me fazendo muito bem e eu vou continuar a ler, tá? Já tô na página setenta e pouco, pra vocês terem uma noção. E aqui tem cada parte linda de oração. Aqui, ó. Tô na página setenta e cinco, tá? Então é isso que eu vou fazer agora de manhã. Eu gravo um pouquinho pra vocês lá do dia como é que está. E bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu tenho uma cliente 5 horas da tarde, então já deixei tudo limpinho aqui preparadinho. Eu sempre gosto de deixar essa bandeja aqui com esses papel e com a maquininha, essas canetas assim, em caso eu tenho que dar alguma orientação pra cliente. Aqui tá tudo limpinho, consegui dar uma boa de uma limpada, passei e vejo, já deixei essa cadeirinha aqui que eu também às vezes posso sentar. Aqui eu estou, o carro hoje vai ficar aqui na garagem, que os meninos também não saíram, mas enfim, a cadeira já tá limpinha, tudo aqui tá limpinho, tá? Aqui eu deixo essas duas progressivas pras pessoas ficarem de olho e elas são profissional, maravilhosa. Aqui eu fiz essa plaquinha, acho que eu mostrei ontem pra vocês, não lembro se eu mostrei ou não. E aí eu coloquei esses avisinhos aqui e aqui tá assim, olha que lindo, gente, essa pelúcia aqui pra poder tirar foto de unha, olha só que charme, ó, tão vendo? E aí agora ficou tudo assim, ali tá meu livro, ali já tá tudo certinho, aqui tudo esterilizado já no potinho. Enfim, só vou arrumar água e tá tudo certo por aqui, tá? Tô no cafezinho, já tô pronta. Dou, calma aí, vou te dar um colinho. Ó, esse daqui é o quarto da Raquel, tá gente? Ignora essa bagunça. Ó, já estou pronta aqui, tá? Pro meu atendimento e é isso. Então, é agora cinco e meia, eu fiquei esperando a cliente, ela marcou pra cinco horas, só que aí ela não veio, fiquei esperando até cinco e meia, ela não chegou. Então assim, eu tenho um prazo de meia hora pra eu poder esperar essa pessoa, não veio, ela também não mandou nenhum comunicado, nem nada. Então, zerou. Se ela vir aí também não vai dar pra mim atender ela, que agora também tem outras coisas, por isso do agendamento, tá? E deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Agora a Rebeca vai limpar a bagunça dela que ela fez, porque ela manchou toda a casa. Ela e a prima dela, ela vai recolher, ela não vai apanhar, ela vai recolher. Vai empadar! E eu vou arrumar a janta pra poder comer, tá? Então, continue assistindo aí o vlog de hoje. Quarta-feira. Ó, isso daqui é que a gente ganhou um sofá e a gente vai tirar isso daqui pra fora. Aí tá toda essa bagunça aqui, gente, porque minha mãe tá desentulhando, é fim de ano, né? Tá desentulhando as coisas aqui, então, bora lá. Tá pra vocês agora o meu café da tarde. Eu tô fazendo janta ali e eu vou mostrar pra vocês o meu café da tarde. Eu coloquei quatro biscoitos aqui de água e sal com margarina, com essa margarina aqui mesmo. Porque eu não sou de complicar. Aqui tem presunto e aqui tem pão, mas eu não vou comer porque eu prefiro comer isso, porque aí pelo menos não me dá barriga, né? Tanto quanto o fermento, tanto quanto o presunto, não é verdade? Aqui tá o meu cafezinho também que eu coloquei nessa xicrinha que eu ganhei da beca de aniversário. E eu coloquei um pedacinho de mamão aqui também, melão aqui, porque se me der vontade de comer isso aqui, já está. Tô comendo um pratinho da Rebeca, tá? Então isso vai ser meu café da tarde. Vocês podem ver, eu sou a louca da carne moída. Sim, amo. Eu e Rebeca, a gente ama carne moída. Ontem a gente fez polenta, ainda tem polenta lá e eu vou comer. Mas hoje eu fiz carne moída com cenoura e batata, tá bom? Maravilhosa. Aí eu tô deixando aqui cozinhar, tá? Tô morrendo de vontade de comer de novo. Mas por esses dias, né? Eu tô querendo focar. Então eu vou continuar aqui no meu cafezinho. Não vou comer mais nada. Esses dias eu já tava comendo pão. Esses dias eu já tava fazendo outras coisas. Então agora eu decidi focar mesmo. Continuar no meu foco pra mim não engordar tudo aquilo que eu perdi. Deixa eu fechar aqui a panela. Rebeca tá ali brincando com a prima dela. Uma hora brinca, outra hora briga. Vocês sabem, né? Eu quero saber como tá sendo esse tempo aqui pra vocês com criança. Porque aqui tá desse jeito. Mas ok. Enfim. Minha unha aqui quebrou, ó. Amanhã eu vou comprar um produto. Amanhã logo cedo eu vou comprar um produto. Acho que vocês vão ver porque eu vou continuar esse vlog amanhã. E enfim. Aí eu vou fazer a preparação dela e refazer ela novamente. E eu quero gravar também lá pro Instagram. Se vocês não seguem o Instagram da Esmalteria, é esse que tá passando aí na tela pra vocês. E o meu preço fixo pra fibra de vidro vai ser 80 reais, tá gente? Então se você for daqui daqui dentro de São Paulo, se vocês quiserem fazer comigo, tá bom? Eu estou aqui em São Mateus e tem monotrina. Então não tem desculpa, né querida? Boa tarde. Agora são três e pouco. Eu vou fazer uma pipoca pra Rebeca dormir, pra Rebeca comer e deitar. Cinco horas eu tenho o atendimento de uma sobrancelha. Hoje eu dei um jeito na minha. Peraí, Bibi. Hoje eu dei um jeito na minha. A gente já foi no mercado, fizemos um monte de coisa. E agora eu vou pôr pra ela o seriado que ela mais gosta. Que é Big Show. The Big Show do Netflix, tá? Então é isso, continua acompanhando o vlog. Se a minha mãe tá de dieta, a minha mãe tá de dieta, só pode comer uma coisinha. Pode comer um doce por dia. É, é um doce por dia. Uma vez. Só por dia você tá de dieta? Mais ou menos. Ah, eu vou te ficar de dieta S2, né? Aí depois eu volto a comer, né? É verdade. Ó, uma coisa, gente. Eu vou te comer uma coisa. Se você não tá de dieta, eu falo uma coisa. Ó, deita aí que eu vou lá fazer. Então, para! Então, eu já fiz o atendimento que eu ia fazer hoje. Já coloquei a... já passei a rena na cliente. Ela foi embora com a rena. Porque a rena, pra pele dela, eu acho que não foi muito boa. Não sei. Se vocês trabalham com rena, comenta aqui abaixo qual rena que vocês estão usando. Eu tô doida pra usar a dela e dele. Mas eu não achei. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o design que eu fiz nela. Só que eu não tirei a foto do depois. Ai, Deus. E agora? Enfim, vou mostrar pra vocês. Aí eu usei a rena da Niraj. Que é a rena que eu já uso há muito tempo. Eu esqueci, mas eu acabei de lembrar que eu tenho as roupas aqui pra poder dobrar. Então, eu vou dobrar. Já vou adiantar essa parte que eu tirei do varal hoje. E depois eu vou dobrando à noite. Então, esse vlog vai varar a madrugada, eu acho. Não sei. Mas, enfim. É isso. Bora lá dobrar essas roupinhas aqui. Por tudo no lugar.